Sejam bem-vindos à Mesa do Canto, nesta nova edição, nova roupagem, Mesa do Canto de 2 de dezembro, início do mês de Natal. Depois de, na semana passada, termos tido o Jorge Sobrado, Vereador da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Viseu, escolhi para esta segunda edição, ou emissão, como quiserem, um artista plástico viziense, eu diria um artista, Paulo Medeiros, vive e trabalha em Viseu. Paulo, pedia-te, antes de mais, obrigado por aceder-se ao nosso convite. Fale-nos um bocadinho de quem é o Paulo Medeiros, afinal. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade e o convite que me foi feito, porque não é muito normal. Passamos um bocadinho despercebidos, às vezes por opção, outras vezes porque se esquecem de nós. O Paulo Medeiros é uma pessoa normalíssima, que gosta de desporto, gosta de pintura, gosta de beber um copo ao fim do dia com os amigos, gosta de conversar. Uma pessoa normalíssima. E pintas quando? Pintas, fazes escultura, fazes, já vamos falar disso. Sim, pinto basicamente quando, não é quando me apetece, porque eu não faço isso a tempo inteiro, para todos os efeitos, a minha profissão é funcionário público. Gosto de pintar. Trabalhas no Instituto Politécnico de Viseu. na parte cultural e na comunicação, e tenho um horário, nove, meio-dia e meio, duas, cinco e meia, como qualquer funcionário público. E depois, conforme disse há bocado, como uma pessoa absolutamente normal, saio às cinco e meia, pá, gosto de ir conversar. Tens há muitos definidos? Tenho, tenho muitos. Se calhar até exagero. A nível de horários, a nível dessas coisas todas, se calhar até exagero. Minha infância também foi, andei num colégio em que... Nasces-te em Moçambique? Nasci em Moçambique. Em 65 andei no Colégio dos Maristas. Se alguém conhecer aquilo, era um bocado duro para uma criança, e se calhar vim daí. Para mim nove horas são nove horas, sete horas são sete horas, seis horas são seis horas. E às vezes, sem querer, criamos rotinas. E pior do que isso é tentar que os outros sejam como nós. Falo da minha família, por exemplo, os meus filhos. Às vezes caem um bocadinho no exagero, tanta exigência. Devíamos pensar que aquilo que se passou connosco foi exagerado, e limar um bocadinho as arestas e deixá-los também um bocadito. Mas esse hábito de sair às cinco e meia é aquele tempinho de queimar tempo, ir falar com os amigos, e porque faz parte. Faz parte. E normalmente, quando é que vais para o teu ateliê, como é que, de repente, apetece-me pintar qualquer coisa? Eu normalmente tenho um bloco. Tenho um bloco onde vou fazendo um rabisco. Se me apetecer ir pintar às três da tarde, não posso, porque estou a trabalhar, mas normalmente aponto. E quando vem a vontade, vou desfolhar e vejo, e pá, tenho aqui isto, lembro-me, e avanço. Mas normalmente é à noite. À noite. Depois de estar tudo a poeira assente, os miúdos recolhidos, um já estava mais velho, já foi para Coimbra, mas a poeira assentou, toda a gente jantou, e aí... Alguns vão ver televisão, outros... Outros... E eu vou... Vou produzir, conforme. Olha, já vamos falar mais em detalhe, mas como os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham só nesta emissão, nós pedimos sempre aos nossos convidados para nos proporem algumas músicas que são, no fundo, as suas influências. O primeiro... A primeira proposta musical que nos deste foi Rui Veloso, um tema do seu primeiro álbum, o Hard Rock, que tem daqui a pouco meio século, não é? Compraste-lo, disseste-me há pouco, que compraste-o no Porto. Comprei no Porto. Foi, como já se falou, vim de Moçambique, a minha vinda foi um bocado atribulada, foi naquela época... Pronto, que nem vale a pena falar, porque não foi falar de coisas tristes. E passei aqui um mau bocado quando cheguei, e depois da vida ter estabilizado, depois de... Pronto, de tudo ter voltado, não voltou a normal, mas estabilizou. Foi o primeiro disco que eu comprei. Ou seja, já tinha alguma coisa, ficou tudo em Moçambique e por aí, e esse disco diz-me alguma coisa, porque foi o primeiro disco que tive. Deste-me a liberdade de escolha dos temas deste álbum, e já lá vamos, já vamos ouvir. Quais eram as tuas influências musicais em Moçambique? Em Moçambique ouvia... Também não era, pronto, não era assim muito entendido da coisa, mas ouvia basicamente o que os meus pais também ouviam. Ouvia-se a Amália, ouvia-se aquilo. O que andava aqui na metrópole, o que se ouvia aqui, era o que se ouvia lá. Tenho muitas, muitas memórias de horas a ouvir relatos de Odoca em Patins, mas quando Portugal dava aos 50-0, aquilo nunca mais esquecer, porque via-se muita gente na rua com rádios de pilhas a ouvir o relato e coisas deste tipo. Mas era a Amália, era tudo o que passava por aqui. Então, dando-me essa liberdade de escolha entre um clássico como Chico Fininho fica a Rapariguinha do Shopping no primeiro álbum de Rui Veloso Hard Rock. Bom, depois de ouvirmos a Rapariguinha do Shopping e Rui Veloso, vamos mais à frente, no final desta primeira parte, ouvir mais um tema de um outro grupo e depois o Paulo explicará porquê. Como é que nasceu a tua vontade para começar a pintar? Desde pequeno tiveste influências? Como é que foi esse começo? Influências não tive, porque não tenho ninguém na família e nem tinha que ser ligado a este meio, nem à pintura. Comecei a desenvolver, a fazer como toda a gente faz, a fazer os rabiscos, os meus cadernos da escola, estavam completamente cobertos de desenhos. Nunca fui um grande aluno, mas depois ainda arrepia caminho e a coisa compôs-se. Mas nunca fui grande aluno. Talvez também por essas mudanças. Tu vieste no Mocêbico já agora com que idade? Vim aqui para o ciclo, como 11, 12 anos. 11, 12 anos. Já há um bocadinho me disseste que foi uma fase muito complicada. Uma fase muito complicada. E porque é muito complexo para uma criança ter tudo e de um momento para o outro não ter nada. Que memórias é que trazes de Moçambique? As memórias de Moçambique que eu vivi, fantásticas. Os cheiros, os... Toda a gente fala nos cheiros. Toda a gente fala nos cheiros da África. São diferentes, não é? São. Uma chuvada, caiu uma chuvada, passado um minuto, parava. Aquele cheiro daquela terra molhada, aquilo era fabuloso. O cheiro a especiaria, o cheiro a carila, aquelas coisas. São coisas que... Por mais anos que se vivam ou não vivam... Ainda tens... Porque falaste no caril. Ainda tens influências na gastronomia? Essas... Sempre. Há tempos descobri uma receita do pó de caril que a minha mulher... Pronto, lá tem meio, lá fomos fazer o caril. Começou a fumegar, a deitar fumo pelos ouvidos porque aquilo não se podia comer. Era uma coisa. Mas ficou fantástico. E... Gosto, pronto. São coisas que não estão no sangue e é impossível separarmos delas. Voltamos aos teus... Ao início dos teus rabiscos. Todos os rabiscos. Os rabiscos surgiram naturalmente. E como toda a gente... Ia-se fazendo. Fazia-se. E depois era a pessoa do lado que dizia ao meu pai ou à minha mulher olha como eu tenho jeito para isto e tal. Aquelas conversas normais. Mas em criança nada, nem nunca a pensar que um dia ia levar isto mais a sério. Quando é que descobriste que tinha que ser mais a sério? Já... Já... Ora, a primeira... A minha primeira exposição foi em 1989, se não me engano. Sim, foi por aí. Foi no Faloge. O Faloge que já desapareceu, que havia aqui. Sim, agora em Instituto Português da Juntura. O Instituto da Juntura de Faloge era ali na Capitão Silva Pereira. Tinha uma galeria muito boa. e eu... Tempos. Um ano, dois anos antes, costumava passar-me por ali, frequentava-me um cafezito e comecei a fazer coisas que as pessoas acharam que tinha graça. Às vezes mentem. Às vezes mentem. Normalmente os amigos olham para lá e dizem que coisa linda. E por aí o Faloge? Nada. Mas pronto. Fiz uns trabalhos. Essa exposição até... Foi curioso porque... E se calhar até foi aí que senti que podia fazer alguma coisa. O que eu não... Na pintura estou sempre a saltar coisas, não é? Depois voltamos atrás. Fizeste uma pergunta agora. Já estou para a frente, mas... Sim. Depois voltamos. Fiz essa exposição que eu quando pinto não pinto para vender. não me considero um ventor de quadros porque não... Se calhar porque tenho aquela independência financeira que me é sobrada pelo emprego que tenho. Se não fosse assim, se calhar pensava de outra maneira. Mas naquela altura fiz um rapazito de 17, 18 anos. Foi uma exposição ali no Faloge. Um belo dia ligam-me. Estava a exposição a decorrer. Ligaram-me e disseram Olha, o senhor tem que vir cá porque há uma pessoa que quer falar consigo. Diz que vinha aqui às quatro e meia e ficou interessada aí nos quadros. E eu lá fui. Cheguei lá. Estavam lá um casal. E... Falei assim meio envergonhadito. Por aí fora. Comprou uma exposição quase toda. Não estamos a falar de números. Sim, sim. Lembra-se quanto é que recebeste pelo primeiro quadro? Pô, e aquilo era o quê? Dez contos. Dez contos é 50 euros. Foi por aí. Foi aí. Foi aí que percebeste que as coisas... E pá, isto... Coisa. Nunca me esquecer dessa história porque foi, eu posso até dizer ou não, quem foi a pessoa, foi o doutor Hidalgo. Passaram os tempos. Depois faleceu. Sim, sim, sim. Um acidente. Nem sei onde é que andam as obras. Não faço ideia. Mas ele tinha gosto por aquilo. E ficou com quase todos. Trabalhos com quase todos. Eu disse, e pá, isto está bem. E eu disse, e pá, não posso parar. Não posso parar. Então continuei. E fui andando. Depois surgiram outras oportunidades. Fui andando por aqui e por ali. E lá apareciam os amigos com aquele empurrãozinho também. E pá, Hidalgo e tal. E hoje aqui estou. Olha, como é que chegaste a Taiwan? Taiwan. Surgiu. Hoje o mundo, o mundo hoje... É pequeno. É. E o que é que acontece? Um momento de internet, uma senhora de uma galeria em Espanha, que é uma das galerias com que eu trabalho, em Valência, que a galeria chama-se O mais O. Oriente mais Ocidente. E ela tem um polo no Oriente e tem em Valência. É um projeto engraçado. E fiz uma primeira exposição. Participei numa coletiva em Valência. E depois ela perguntou-me se eu não queria também participar em Taiwan num salões que eles costumavam fazer. Sim, senhora. Primeiro mandei um trabalho. como proposta. Pronto, foi aceito. E a partir daí são eles que mandam... Essas posições que aparecem no meu currículo em Taiwan são eles que mandam a base, o suporte, onde eu faço o trabalho e depois tenho que devolver. Volta. Mandam um pano. Normalmente aquilo tem dois metros por um. Tenho que pintar. Depois volto e vai para lá. Depois é exposto. E eles depois enviam para aqui. Fazem um bom catálogo. Vê-se que é gente que tem sensibilidade e gosto. E é uma associação cultural bastante forte. Ainda agora fizeram um projeto que chamaram Arte Postal, com muita piada. Que tem gente de todo mundo. Depois ainda mais curioso é que aqui de Portugal só apareço eu. Por um lado fico satisfeito. Assim, epá, estou ali só. Cai tanta gente a fazer coisas fantásticas. Mas voltando a esse projeto. Esse projeto chamava-se Arte Postal, que mandava um suporte, tínhamos que pintar. Mandávamos o trabalho para lá e depois esse já não vinha. Eu iria receber o de outra pessoa qualquer do outro lado do mundo. Me encalhou uma senhora da Tailândia, um trabalho engraçado. O meu foi para alguém. E por aqui fora. São estas coisinhas que, pronto, nos fazem estabelecer estes elos. Uma das coisas que me chamou a atenção, no teu currículo e ele é vastíssimo, foi uns vitrais para uma igreja em Valdecambra, Salvo Orro. Valdecambra, Junqueira, exato. Aí, isso foi, surgiu de uma proposta da doutora Fátima Eusébio, ali, da Diocese. E quis que eu, fez-me o desafio. E eu disse assim, mas eu nunca fiz vitral. Não, aquilo não é fazer os vitrais. Os vitrais vão ser entregues a alguém. O Paulo só faz o projeto. Pronto, e lá fiz o projeto para os vitrais. Só que aquilo é mais complexo do que nós pensamos. E pensei que era fazer o risquito e tal, mas não. Porque o verdadeiro vitral, aquilo, é uma senhora de manualde. Tem um ateliê. Aquilo é uma coisa fora de série. Com o chumbo, a antiga. Hoje, a maior parte é tudo... São tudo coisinhas, imitações. É vidro pintado e depois metem uns arames. E há umas massas próprias que simulam vitral. Aquilo não. É mesmo feito à série. E foi para uma igreja, que é em Junqueira. Junqueira, Valcabra. Nunca tinha lá ido. Lá fui eu ver o espaço. E foi engraçado. Mas aí foi... Olha, este ecletismo obriga-te a teres que preparar as coisas de um outro modo. Ou seja, vais do rabisco ao vitral. Isto é um espaço, é uma baliza enorme. É, mas o vitral implica o rabisco. Sim. Porque o projeto, depois de feito, depois foi feito em computador. Para a senhora fazer o tamanho real. Mas tem que ser rabiscado e depois é que se chega ao produto final. Feito já em programas em computador. Agora, não se perde nada. Apesar de eu preferir a pintura. Tive que comprar um livro de vitral. Tive a ler. Vi. Fiquei a saber como é que se fazia o verdadeiro vitral. Coisa que eu também não sabia. Porque passamos um bocadinho ao lado. Se nunca intervimos. Só por curiosidade. Mas abordei um bocadinho mais o tema. E hoje sei como é que se faz um vitral. Já tirei partido do desafio. A doutora Fátima. Tenho feito uns desafios engraçados. Antes deste, tinha feito... Lá está. Foi uma intervenção, mas na escultura. Que foi um monumento à Amada Rita. Que está aí em riba feita. Aí já entrou. Não é o vitral, nem o computador. Mas entrou a rebarbadora. Que foi outro caso bicudo. Mas pronto, também correu bem. A escultura é uma coisa completamente diferente da pintura. A escultura é muito complexo. E Gabo, quem anda nesse mundo. Tenho aí a migalhaço daqui da zona. Ali na zona de São Anselho. O Chico Ocena. Essa malta. Aqui vai muito todo mundo. Foi a primeira assim, a sério, que fiz. E não foi muito profunda. Não foi um... Não tem vontade para continuar? Ou é que ele... Bem, eu vou para a minha zona de conforto porque... Lá está. Dar até dava. Mas tinha que ser logo. Depende do desafio. Depende do desafio. Isto foi feito no local. Porque depois aquilo também exige outro tipo de espaço. Se fosse da rebarbadora. Para a minha casa. Os vizinhos enchiam-me de penas e Alcatrão davam-me uma surra. Agora, aquilo foi feito no local. Arriba feita. Sossegadinho. Por ali fora. Mesmo as pessoas já não deviam estar achando muita graça. Há brincadeira porque eu ia para lá às sete da manhã e saía de lá às nove da noite. No verão. E aquilo... É um barulho irritante o da rebarbadora. Mas dá muito gozo ver o produto final. Porque ver um calhau. Começar a ser desbastado. Olha-se para aquilo. É uma pedra. Quando olhas para o calhau, como disseste, já tens, já sabes exatamente o que vais fazer. Ou depois, pelo meio, aquilo vem... Ali, como foi... Estou a falar desta em concreto. Sim, sim, sim. Esta em concreto foi planificada no papel, como dizes. Foi um esquema muito diferente. Não aquele de escultura pura. Como eu vejo esses meus amigos a trabalhar. Agora, aqui a pedra já foi comprada à medida. Tudo pronto para minimizar o trabalho. E esse trabalho de escavação. Porque se viesse um bloco inteiro para ali, aquilo era muito complicado. Nem tínhamos ali ferramenta para aparelhar o granito. Não era muito fácil. Mas quando se põe um bloco em bruto, como eu já vi essas pessoas a trabalhar, aquilo é fabuloso. Começar a ver a pedra a cair, aquilo a cair e a começar a formar-se ali qualquer coisa dentro. Parece estar a nascer dentro da pedra. É uma coisa fantástica. Nunca fiz. Nunca fiz. Não sei. Agora tenho lá o equipamento todo. Se tu viesse que arranjar. Olha, vamos para o final da primeira parte. Vamos fazer um intervalo. Antes disso, a tua segunda proposta musical vai também para um grupo que apareceu praticamente na mesma altura do Rui Veloso, o Chutes e Pontapés. O Chutes e Pontapés. Quando escolhi estas músicas, a proposta que foi feita, fui buscar algumas datas e coisas que me dissessem alguma coisa. Essa dos Chutes e Pontapés foi Salvo Ver os Contentores. Sim. Faz-me lembrar, foi na altura que eu fui para a tropa. E aquilo sonava-me a contentores. E quando apareceram, não a tropa, mas o chegar a Lisboa. Eu apanhei em Lisboa várias pessoas daqui. Apanhei o Leal, que andámos lá no mesmo... O José Martins Leal. O Leal, o Carlos Ferreira, que hoje está no atento. O Carlos Ferreira, entrámos os dois no mesmo dia e saímos no mesmo dia. Fomos para os lanceiros, para a polícia do exército. E nunca meio de esquecer a primeira vez, o meu pai foi-nos levar a Nelas. E pá, aquilo não era como é hoje. Hoje a estação de Nelas é um deserto. Naquela altura, domingo à noite, era o fim do mundo. Com gente, gente, gente. E nós os dois, pintarolas, íamos para a tropa. E vimos aquelas gente toda a entrar. Os entravam pelas janelas. E nós, ó, deixa-os entrar, que nós lávamos de boiadinho e por aí fora. Sei que fomos dentro da casa de banho até Vila Franca. Nunca mais. Autêntico contentor. Pois, em 87, eu fui em setembro de 86. Fomos em setembro de 86. Pois em 87, esta música andava assim, pum, pum, pum. Então, quando chegávamos a Lisboa, pum, é isto na rádio. Nós vinhamos, parecia que vinhamos de um transporte, sei lá de quê. E pronto, lembro-me sempre destas histórias. Mas andava lá muita gente aqui. O Leal, na altura, jogava futebol. Depois viemos para Coimbra. O Leal também veio para Coimbra. Outros tempos. Tempos engraçados. Arranjam-se bons amigos. Já lá vamos, então. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte. Fechamos com esta proposta musical do Palme deiros. Chutes e pontapés e contentores. Voltamos mais daqui a pouco. Até já. Bem-vindos, então, à segunda parte da Mesa do Canto. Hoje, com o Palme deiros, um artista plástico viziense. Eu não sei se é assim que gostas que te tratem. Artista plástico, pintor. Ainda ontem, no Facebook, estava lá uma senhora, procuro pintores. E, pá, e houve um amigo meu que pôs lá uma coisa. Olha, Paulo Medeiros. Diz-lhe, pá, a senhora era para pintar a parede. Era para pintar a casa por dentro. Se não é bem para ti, não é? Se não é muito bem o meu... Mas, olha, a propósito de pintura de parede, como é que olhas para estes... Para estes... Por exemplo, o Street Art de Viseu. O Street Art. Estas novas tendências... A paisagem mudou. A paisagem mudou. Aparecem aqui trabalhos fantásticos. Não sou a pessoa certa para comentar, porque não é muito o meu território. Agora, nisto, mesmo não sendo o meu território, temos olhos. E sabemos... Porque sabemos se a coisa está bem feita ou não está. Para mim, tudo, seja neste meio, seja no meio dos vinhos, que tu és entendido na coisa, na restauração, seja em todas as coisas, desde que estejam tecnicamente bem feitas, a partir daí, entra a subjetividade dos outros e ninguém se entende. Eu, pessoalmente, é como tudo isto. Gosto de umas, não gosto de outras, gosto mais de umas do que de outras. Como tudo, se me puserem um vinho, podem-me dizer que o vinho é uma coisa fabulosa, eu provo o vinho, não me sabe bem, e pá, não gosto. É a mesma coisa que olhar para um quadro? Para 90% das pessoas é, e até é fazê-lo. A minha preocupação, quando faço um trabalho, é que ele saia da minha mão. Como disse há bocado, não sou vendedor de quadros, não faço para vender. Um trabalho nasce porque teve que nascer, nasceu, fez-se. Quando eu entendo que está pronto, está pronto, e o trabalho fica ali. Tens muitos trabalhos guardados, ou... Se neste momento dissesse assim, pá, tens aqui um espaço para fazer uma exposição, tinhas ou... A última vez que aconteceu isso, não foi aqui, chamei-lhe para a etapa ortei à exposição, porque eram restos de uns e de outros. Para fazer uma coleção assim, de um dia para o outro, não é fácil, porque fica ali uma salganhada, porque são três ou quatro de um, três de outro, três de outro, e não há um seu condutor. Preocupas-te com isso, quando tu fazes uma exposição, ter um contorno nos teus, em todos os quadros da geração? Que as pessoas olhem, a última que fiz, a última que fiz foi, tirando essas lá fora, mas essas lá fora não são exposições minhas, são participações em salões coletivos, E a última que fiz, assim, a sério, foi ali no Cacimbo, na cervejaria, que eu não gosto, por acaso, mas não gosto muito deste espaço, porque aquilo, pronto, é um espaço de restauração. Louva-se o trabalho do Rui Loureiro, não é? Era isso que eu ia dizer, uma pessoa com uma sensibilidade bestial, um tipo que gosta de arte, que fez tudo para pôr ali, criou condições nas paredes para elas suportarem os trabalhos, e eu não podia dizer que não, e fui. E a exposição que fiz, chamei-lhe à espera da felicidade. Então, o que era isto da espera da felicidade? E, pá, acho que temos que esperar um bocado. É, não é? Então fiz cadeiras, que é para esperar-nos sentadinhos, então tinha uma série de cadeiras, pô, por ali, espere as cadeiras. Sim. Umas com formato, outras com outro, outras mais estilizadas, outras menos, mas foi por aí, pronto, o tema era a felicidade, a felicidade difícil de alcançar, e, à espera que ela chegue, tens aqui, tens aqui um banquinho para te sentar, mas tem que haver sempre essa preocupação, tem que haver um fio condutor entre o primeiro e o último quadro. Por falar... Atenção, isto é o meu ponto de vista, não quer dizer que esteja certo. Sim, sim, sim. Faltam espaços de exposição em Viseu? Faltam, faltam espaços públicos, que eu saiba, não há. Posso estar a puxar a brasa da minha sardinha, o Politécnico tem um fio de aula magna, onde temos aquilo preparado para expor. Tentamos fazer, agora a próxima, vou fazer aqui um bocadinho de publicidade também, a próxima exposição que irá decorrer vai começar no dia 11 de dezembro, é com uma associação dos artistas plásticos de ceia. Ias falaram nisso há um bocadinho. É, que dentro de... pronto, ceia é um meio mais pequeno, mas acompanho à distância aquilo que eles fazem e conseguem fazer coisas fabulosas. Gente com talento, com obra feita, que também, pronto, gira pelo mundo. Hoje, pessoa que pense que isto acaba ali na placa que diz Viseu, virado para lá, não vai a lado nenhum. Isto é um mundo que temos que sair daqui, ir ver. Quando vamos ver outras coisas, quando vamos à neta pesquisar outras pessoas, é pá, sentimos-nos tão pequeninos. Há tanta, tanta gente boa a fazer coisas por aí fora. Qual foi aquele quadro, o pintor que mais te marcou? Aquele quadro onde ficaram os olhos? Doutros. Eu, a mim, o... A coisa que mais me marcou foi uma escultura. Que foi... Estou a ver se faço aqui uma lavagem. Sim, sim, sim. Porque há... Há tanta coisa. A escultura marcou-me... Gosto muito do Modigliani. O Modigliani tem umas figuras femininas, assim, alongadas, aqui fora. E o tipo, talvez esse. Esse porque arrepia olhar para aquilo. Porque, dentro do contexto que nós o conhecemos, ele não pintava olhos nas figuras. Pintava os rostos todos sem olhos. Depois tive a oportunidade de ver um filme e chega-se à conclusão, através das falas e do que ele estava a dizer lá a uma personagem, diz que só lhe iria pintar os olhos quando lhe conhecesse a alma. E era o que ele fazia a toda a gente por aí fora. Conclusão. Tudo, tudo, tudo sem olhos. Alguém dizia uma vez que é preciso pôr a alma no quadro? Todos têm um bocadinho de nós. Tem que ter. Tem que ter. Porque lá está. Até a pessoa que faz a paisagem. Vamos imaginar que íamos fazer um óleo ali da câmara. De vez em... Iamos pintar a câmara. É impossível arranjar uma coisa igual. Esta diferença de toque, esta diferença de pincelada, de cada um que cada um põe na tela, só aí está um bocado da alma dele. E é impossível. Ok, falaste há bocadinho, começámos a tocar em Viseu, falaste em Ceia, referiste a esse trabalho feito por essa associação, que estará então a partir do dia 11 de... Sim, sim, de dezembro no Politécnico de Viseu. Disseste há pouco que faltam espaços positivos. Faltam espaços ou os artistas também têm alguma dificuldade em se reunir, em se juntar, em fazer coletivas, ou são opções? É capaz de ser um bocadinho de tudo. Eu só posso falar por mim, as experiências que tive não foram positivas. Depois massifica-se um bocado... Vamos lá ver onde é que eu quero chegar. Houve aqui uma altura que todos os municípios faziam convívios de pintura. Não era pintura ao ar livre. Pumba. Era em Penalva de Castelo, era em não sei onde, era em Vauzela, era aqui, era em convívios de pintura lá e é tudo, por aqui fora. Eu nunca fui. E o primeiro que fui, foi em Vauzela. Estava lá bastante gente. Por acaso até correu bem, mas a guerra não era comigo. O meu até ficou em primeiro lugar e a guerra não era comigo, era do segundo para baixo. Se calhar até era, só que os tipos conheciam. Aquelas histórias são mentirosos. Mas era do segundo para baixo. Houve pancadaria. E eu disse assim, epá, mas eu não posso andar aqui metido nisto. Vai, tem que haver respeito pelo trabalho dos outros. Porque é que... Havia um júri. Havia um júri. O júri decidiu assim. Mas porquê que o meu há de ser melhor do que aquele que o júri escolheu? Há muita falta de respeito nisto tudo, muita coisa. Depois também já estive do outro lado. Júri. Há ali o regimento infantarial e o 14. Fiz parte do júri lá ainda do tempo do doutor Moreira na Câmara. E íamos lá, por ali fora. Depois durante o dia dávamos ali uma voltinha para ver o... Aquilo durante o dia era beijinhos e abraços. Uma coisa fantástica. O bar cheio, a ver quem é que pagava mais cervejas ao colega, todos por ali fora. Se aí é o resultado. À noite, que eles ofereciam um jantar e tal. Depois diziam os prénios. Deixavam de se falar uns com os outros. Não falavam. Conclusão. Neste ambiente é impossível crescer qualquer coisa. Não dá. Não funciona. Agora indo aos passos. Os passos já... Eu acho que já nem privados há. Antes havia ali uma galeria, que eu também ainda fiz ali uns trabalhos, na arte geek, que era na Miguel Bombardo. Na minha impressão também já não tem nada. Agora, galeria, galeria, municipal, não há. Só se eu ando mesmo fugido. Mas acho que não há. Fica esse desafio ao Jardim Sobrado, no sentido de reunir mesmo os artistas. Ah, porque minto, minto. A Quinta da Cruz. Sim. Pronto, pode ser considerado. Estou a falar de galeria. Sim, sim. Tipo o auditório municipal. Não há, por exemplo, em Vila Nova de Paiva. Tem um auditório fantástico e tem uma galeria. A Quinta da Cruz, o Museu Grão Vasco também já abriu as portas. E quando falo destes passos, não é para eu expor. Eu tenho... Eu detesto pôr-me em bicos de pés e ir lá pedichar e andar por ali. Mas para isso não faço. Não faço. Com este currículo todo também. Já te permites um bocadinho? Não, mas nunca te efeito para isso. Mas também procuram-te muito. Encomendam-te muito os trabalhos. Encomendas, pronto, encomendar não é fácil. Mas às vezes ligam e gostam de ver. E aí compram, lá está, o que houver. O que houver, pronto, vem, eu tenho aqui estes. Mas depois isto das compras e das vendas, isto é tudo tão relativo. É tudo muito complicado, muito complexo. Os preços. Custa-te muito vender um quadro? Não. Absolutamente nada. Ouvimos às vezes... Aquela conversinha, não é? Começou-se um filho e tal. Tretas. É tudo treta. Não, não. Fez-se, está feito. Está feito, cumpriu. O trabalhinho nasceu, criou-se, está ali, está disponível para o mundo. Aquele trabalho é sempre meu. Aquilo é sempre meu. Mudou foi de sítio. Está em casa de outra pessoa para que outros possam... Posso ser um grande escritor, posso ser um grande pintor, posso ser isto. Se eu fizer as coisas para as terem em casa metidas numa gaveta, não faz sentido absolutamente nenhum. Ganham asas e vão para o outro lado e vão outras pessoas a usufruir daquilo. Olha, como é que vês o atual panorama em termos nacionais para artistas, para pintores? A nível nacional. Dá-me a impressão que isto, dentro do meu ponto de vista e do que eu tenho acompanhado a nível de jornalismo, nós aqui ainda estamos um bocadinho longe das coisas. Posso falar mais do Porto. O Porto tem uma dinâmica fantástica e nós, numa hora, pomos lá. Serralos. Estas coisas do Miró, que andaram aí à volta, por aqui fora. E depois o Mediatismo. Hoje um artista também se fabrica. Tipo, se quiser, fabrica-se umas massas e uma boa campanha de Martim à volta dele e a coisa vai. Há muitos, tantos. Mas, naturalmente, a triagem também irá ser feita. É como dizias há bocado em relação à música, não é? A música, hoje, há bocado depois, é exato quando estávamos a falar. Normalmente vou no carro, ponho no RCI e vai buscar a música da velha guarda, vá lá. Aquilo que não é comercial. E os meus miúdos começam a... Depois apanham no straight, pum, pá, ponham no outro. Põe lá, ponham lá aquilo onde estava. Mas agora já se estão a habituar um bocadinho. E lá vão ouvindo. Quantos anos têm uns Die Straits? Uns Pink Floyd? Uns Queen? Quantos anos têm uma banda? Até portugueses, esses... O Rui Veloso, o Rui Veloso, o Tio Pontapéz, o HF. Bandas que passaram décadas e continuam a... Isso leva-me a colocar-te a questão em relação à pintura. Porquê é que hoje continuamos a olhar para Picasso, Van Gogh e tantos outros? Pois. E porquê é que aqueles preços... Às vezes, quando digo que vou beber um copo com os meus colegas, às vezes estamos com essas conversas. E o que é que faz uma obra daquelas atingir aqueles valores? Mas depois, ao mesmo tempo, arrepia quando estamos à frente de uma obra dessas. Tipo, olha para aquilo e diz assim, pô, é Guernica, Guernica, Guernica é uma coisa... O tipo olha para aquilo e diz assim, olha para isto. Arrepia. Depois, se formos saber as vivências daqueles tipos, o tipo tinha mau feitivo. Picasso, que era dos duros. Os livros não mentem, não é? E os filmes. Mas diz que tinha mau feitivo. Nós também os temos. Portugueses, o Rezende. Era a Guernica portuguesa, que era o da Ribeira. Aquilo diz que teve... Foi num dos anos que foi selecionado para a Bienal de Vila Nova Serveira, que foi mostrada em público. Depois de estar, anos e anos, metida num armazém da Câmara do Porto, ali arrumado. Mostraram em Serveira. Agora acho que já tem pois. Mas, obras fabulosas, temos tanta gente boa. Agora, ao meu nível... Epa! Milhares. Milhares de gente. Gente, gente aí a fazer coisas fabulosas. Que se calhar também não têm oportunidade. A oportunidade... Sorte. Não entendo. Estar no sítio certo, se calhar na hora certa. Procurar. Fazer coisas diferentes dos outros. Isto é que eu procuro. Tento procurar para ser mais um. Não quero. E um dia, que é aí que eu queria chegar. Que é fazer um quadro, um trabalho qualquer, não ter que o assinar. E a pessoa olhar para aquilo e dizer que é meu. Um dia que chegar é esse ponto. E digo assim, epá, cheguei lá. Ainda falta muito? Já os identifico. Já? Já. Com certas marcas. Quem souber e quem tiver dentro... Qual é a tua marca? Não é nenhuma marca especial, mas é um... Bem, raramente os pincéis. Basta um tipo de estar com atenção. É capaz de conseguir ver uma impressão digital ou duas que ficaram lá com a tinta quando passou. Qualquer coisa, sim, pá, isto é daquele tipo. Olha, como é que, olhando às vezes para um quadro pintado de vermelho, com uma bolinha preta, ou um quadro preto com uma bolinha vermelha... Isso é muito complexo. Há coisas que me ultrapassam. Também não... Nem sei comentar. Como coisas que se estão a passar hoje em dia. Hoje é tudo arte contemporânea. Contemporânea. Se calhar tenho que nascer mais quatro ou cinco vezes para entender um cão amarrado dentro de uma galeria a definhar como aconteceu numa galeria ao Luz na Europa. O artista resolveu amarrar um cão, o cão morreu, toda a gente... É que depois aquilo tinha fotografias chocantes, que era o cão a definhar ali, e as pessoas a bebê champanhe na inauguração. E o bicho ali... Quando isto é arte, eu por esse caminho não entro, porque não... Um isto ou outras. Hoje dá-me a impressão que tentam o choc. É o chocar... É como a fotografia também. A fotografia, aquelas imagens de horror, tudo. A desgraça dos outros. A desgraça dos outros vende. Se formos a um jornal, vamos à net, consultamos as notícias mais vistas. Se não são as de violência, são as de acidentes ou de coisa qualquer. E se aparecer lá uma notícia bestial sobre uma descoberta de qualquer coisa de bom para a sociedade, meia dúzia de vezes. E se calhar nós, inconscientemente, fazemos o mesmo. Vamos mesmo para o final. Disseste há pouco que querias um dia ser... Que um dos teus quadros, que não fosse assinado, a pessoa olhasse logo e dissesse isto é de Palmeiras. Quais são os teus próximos projetos? O que é que tens assim em mente para fazer nos próximos tempos? Assim, a nível da pintura, estou a tentar começar... O meu problema é o... Para não estar aqui com grandes rodeios, é preguiça. É ultrapassar a preguiça? É ultrapassar, às vezes, a preguiça. E é o... Porque o arranque... Depois de arrancar, pronto, a coisa vem. Agora o arranque. E pensar muito no que tem que se fazer. Às vezes tem que se partir. Já cheguei a estar horas a olhar para uma tela branca, sentado. Estou ali. Duas horas. Depois vem, apaga a luz, vou-me embora. Mas isso é de piorio. Então, lá está. Aquele bloquito ajuda, leva os seus rabiscos, depois já é mais fácil. Mas, planos, planos, estou a ver se faço qualquer coisa de viseu que nunca tivesse feito. Porque eu sei o que se vende também. Se eu fizer, como já fiz, coisas de viseu. Aquilo que as pessoas entendem. E que olham para lá e sabem o que é aquilo. Epá, isto é uma paisagem de viseu. Identificam-se com aquilo. Aquilo vende-se. Agora lá está a tal independência que eu tinha falado. Epá, permite-me não o fazer. Porque não dá tanto uso. Não é criativo. Olhar para a silhueta da cidade, pintá-la, já há muitos. Já há muitos. Já há muitos. Mas cada um à sua maneira, depois, por aqui fora. Dizeste... Deixa-me só. Disseste que não usas pincel. É, raramente. Com os dedos, com os panos. O dedo na tinta dá outra sensibilidade. Gosto é muito a ser isso. Fazer lento. Mas só mesmo quando é necessário. Há coisas que têm que ser mesmo. Aquela coisinha. Mas dá outro toque. A tinta espalha muito bem. Há muita coisa que se podia inventar. E foi fora. Portanto, estamos mesmo... Ainda não disse o que é que ia fazer. O que é que ia fazer. Exatamente. Tal e tal coisa de Viseu. Agora estou, em paralelo, a fazer uns desenhos. Queria fazer. Gostava de fazer uma publicação. Não lhe vou chamar livro, porque aquilo não é livro nenhum. Uma publicação com desenhos e textos sobre momentos da minha vida. Já comecei. Coisas desde a infância. Até com página ilustrada e texto. A parte pior é criar o texto para aquilo. Mas sou eu que tenho que os fazer. Só eu é que sei o que quero dizer. Portanto, os filhos e o livro. Sim. Falta o livro. Falta o livro. O livro... Pois. Vamos por aí. Árvores também. Estava a ver a árvores. Faltava. Mas árvores também. Árvores também. Árvores também. Árvores também. Paulo, vamos mesmo para o final. Escolheste um tema imortal para fecharmos esta emissão da Mesa do Canto. O original é cantado por Frank Sinatra. Mas tu escolheste a versão de Robbie e William, o My Way. Porquê? Achei piada. E isso vai bater tudo... Normalmente nem ligo as letras, nem a melodia diz-me qualquer coisa. Não tenho assim preferências, nem sou grande erudito para analisar letras de músicas, mas essa vai bater tudo à minha maneira. E é conforme eu vivo, ou bem ou mal, faço as coisas à minha maneira. Tento não... Também tenho meu afetivo. Outras vezes não. Todos temos. Aquela coisa. Mas tento viver à minha maneira, sem passar por cima de ninguém. Andar respeitando os outros. Também gosto que me respeitem a mim, mas isto é como toda a gente. Vamos por aí. Fazer, continuar a pintar, produzir. Sabe-se que se há quem veja, se não vêem... Se vêem, que eles veem. Pá, andam um bocadinho distraídos. Olha, queres deixar uma mensagem final? Pá, como está perto do Natal, primeiro que chove. Tens vindo pouco. Primeiro que chove, tenho chovido pouco. E pá, que haja saúde para toda a gente. Passem-me por Natal e que sejam felizes e vivam. Paulo Medeiros, o nosso convidado desta emissão da Mesa do Canto, terminamos com esse My Way na versão de Robbie Williams. Vamos voltar para a semana com mais um convidado. Vamos já adiantar, exatamente, que vai ser Vítor Santos, teu colega no Instituto Politécnico, que tem um livro aí na calha. Fechamos com A Tua Maneira, não é? Exato. Com Robbie Williams. Voltamos no próximo sábado com mais uma Mesa do Canto, com o escritor Vítor Santos.